Filipe Caris, 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 Caris Will, dá um liga na câmera do Tejado, o cabelo tá solto Eu não tô vendo a câmera dele aqui, a gente não tá vendo O que é isso? Tejado soltou o cabelo Olha lá, essa imagem é errada Olha, pirula, pirula O Gamers Nexus brasileiro está nascendo nessa live Olha lá, olha ele aí, ó Nosso operador da técnica, lá de Diadema, olha lá Com as madeixas ao vento Ele soltou também o seu técnico Pronto, olha lá, solta o cabelo ainda Olha lá, tamo junto aí Ajuda nós em 9 10900K Ou um Ryzen 9 3900XT Mundo de bico Rapaz, ficou da hora o seu, hein Ficou da hora o seu Gostei Achei bom, fica com ele até a fim da live